E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo pessoal. E nesse vídeo pessoal, é o vídeo, é o nosso último vídeo com o Renault Duster Iconic 1.6 aspirado CVT 2024. Só que antes da gente continuar pessoal, se você vai comprar um carro só da semi novo, consulte a placada dele lá em nosso parceiro, olho no carro, te usando o código Rodrigo e Minkar pra ter 10% de desconto. Ah Rodrigo, o que é olho no carro? A gente coloca na placa lá, mas esse carro tem passagem pro leilão, indício de sinistra, cesta básica de peça, entre outras coisas. Se você não quer ter dor de cabeça, posso comprar o seu carro só da semi novo, consulte a placada dele lá, utilizando o Rodrigo e Minkar. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Bom gente, como esse aqui é o nosso último vídeo, né, com as minhas impressões finais, eu vou falar aqui pra vocês os pontos negativos e os pontos positivos, na minha opinião, desse, do Renault Duster, né, desse SUV compacto, tá? Eu sempre gosto de começar com os pontos negativos, então eu vou começar, tá? O primeiro ponto negativo, gente, na minha opinião, foi o espaço traseiro, eu não gostei tanto, tá? Pra uma pessoa, eu sei que não é super compacta, gente, mas assim, se uma pessoa de 1,80m estiver dirigindo e uma pessoa de 1,80m atrás não dá nenhum dedo, fica bem justinho mesmo. Então, assim, não achei o espaço traseiro dos melhores não, tá? Eu achei bem, bem ok mesmo, assim, sabe? Dá pra ir, mas não é dos mais, não é dos mais, como eu posso dizer pra vocês, dos mais espaçosos, né? O outro ponto negativo, gente, na minha opinião, é, no caso dessa versão Iconic 2024 aqui, tá, gente? É, ele não ter mais de dois airbags, isso aí, na minha opinião, é um ponto negativo, tá? Isso, na minha opinião, é insegurança, então, porque, porque, o que não mais, o que não dá pra entender, gente, é que o Kwid, acho que desde sempre, teve quatro airbags e esse cara aqui só tem dois, então não dá pra entender e é bem mais caro que o Kwid, né? Por exemplo, né? É, um outro ponto negativo, gente, já falando aqui, é, é o desempenho desse motor, tá? Esse cara aqui, só pra deixar claro pra vocês, ele tem um motor 1.6 aspirado, tá? Ele gera aí 120 cavalos no etanol e 118 cavalos na gasolina e tem um torque de 16,2 kgfm independente do combustível atrelado a esse motor, tem um câmbio automático do tipo CVT. É, o desempenho, gente, não é dos melhores, tá? É, na minha opinião, assim, eu sinto muito, eu sei que tem gente, que tem o Duster, tá? É, mas é a minha opinião, gente, de todos que eu dirigi, é o pior desempenho de um SUV compacto 1.6, tá? Todos os outros é melhor que ele, tá? Ah, Rodrigo, mas isso é muito ruim. Não, dá pra viajar, gente. Não é que não dá pra viajar, não, dá pra viajar. Mas é o pior desempenho que eu já vi, tipo assim, num SUV compacto, tá? Não é dos melhores mesmo, tá? Não é, não adianta querer falar, porque não é. Mas, assim, daí eu vou explicar pra vocês uma outra situação depois, tá? Da questão do desempenho desse carro. Um outro ponto negativo, gente, na minha opinião, é o consumo desse carro. Eu não achei o consumo bom, tá? Eu esperava mais pra um carro 1.6 CVT. Eu sei, não tem tecnologia, né? Não tem... Não é turbo, nada. Mas eu esperava mais. Então eu acabei me decepcionando um pouco, tanto na estrada, tanto na cidade. Aparecendo pra vocês agora aí a lista, os consumos, né? Consumo na estrada 120, consumo a 130, consumo na cidade. Vocês podem ver que não são números tão bons, tá? Que eu vou explicar também pra vocês um pouco depois aí também. É, tá? Então agora passando pros pontos positivos, gente. Primeiro ponto positivo desse carro, na minha opinião, é o preço, tá? Um Renault Duster, Iconic, um Moto 6 aspirado, CVT 2024, igual esse aqui. Tá com preço médio sugerido de 115 mil reais, tá? Eu acho um bom custo e um benefício, por quê? Porque eu já vou falar outros pontos positivos desse carro também. Por quê? Porque esse carro é bem completo, tá? Ele tem alerta de ponto seco. Ele tem câmeras... Não é... Ele tem câmeras em todos os pontos do carro. Só que não funciona como câmera 360. Tem câmera na frente, câmera nos dois retrovisores e câmera de ré. Só que é só pra manobras mesmo. E não fica aquela câmera de cima, assim, como se fosse um carrinho de cima, sabe? Ele funciona, mas ele não é do tipo 360, tá? Então, assim, é um carro já partida presencial. Então, ele é bem completo. Farol de neblina, LED diurno, né? Ele é muito bom. Ele tem vários central multimídio com Android Auto e Apple CarPlay. Partida presencial, como eu disse. Então, ele tem bastante coisa já. É um outro ponto positivo, gente. Olha o porta-mala dele. O porta-mala dele é muito bom. São 475 litros. É um absurdo de porta-mala. Então, eu gostei do porta-mala. O outro ponto positivo também é a altura desse carro em relação ao solo. É um dos SUVs, pra quem quer o SUV, né? É um dos SUVs mais altos que tem no mercado brasileiro de SUV compacto. Então, é um SUV compacto com 23 centímetros, né? Olha aqui, ó. Vou entrar aqui, gente. É com 23 centímetros. Então, é muito alto. Então, assim, você não precisa se preocupar com vebra-molas, com valeta, com nada na estrada, assim. Se for pista, assim, urbana ou estrada pavimentada. Você fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Então, só que um interessante, gente, só pra deixar claro pra vocês, uma observação, né? Esse carro aqui, ele... Essa versão não existe mais, pelo menos não no site da Renault. No site da Renault, existem 4 versões. A Intense Plus Manual 1.6. A Intense Plus CVT 1.6 também. A Iconic Plus 1.6 CVT. E a Iconic Plus 1.3 Turbo, tá? Ah, Rodrigo, mas a Iconic... Não, essa aqui tem a Iconic. Tem, mas a Iconic Plus. Esse carro aqui é a Iconic só. Então, ele não é a mesma versão. Não existe mais essa versão no site da Renault. Por quê? Porque a Renault, ela fez um facelift recente desse carro. E ficou... E ainda se manteve no ano modelo 2024. Então, assim, ficou meio estranho agora ali, a gama ali. Tudo, né, misturado, parece. Tipo assim, todo... É 24, mas daí mudou os faróis. Agora tem farói em LED, então... Mas eu tô falando desse carro aqui. Mas existe ano modelo desse carro 2024, tá, gente? Então, essa é uma questão também, tá? Esse carro aqui meio que saiu de linha, pelo menos, na data de gravação desse vídeo, tá bom? Um ponto que eu quero abordar com vocês, gente... Que eu falei que eu ia falar depois, né? É na questão do consumo. Por que o consumo é tão ruim? É... Porque esse motor é muito fraco pra esse carro. Assim, na questão do quê? Ah, você falou que dá pra viajar. Dá. Só que por que ele bebe, gente? Porque o motor, por exemplo, em estrada... Se for plano, beleza. Mas quando a estrada, ela tem subidas e descidas, né? Subidas e descidas, normal, como qualquer estrada pode ter. Ele não aguenta se manter na... Por exemplo, no nosso teste a gente faz a 120. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Vou deixar a playlist dele inteira aqui, no card. Depois vocês dão uma olhada lá no vídeo de consumo na estrada. Então ele não consegue. Então tem desc... Tem descidas. Beleza. Subidas, ele não vai aguentar e ele ergue o giro. Então, ele não aguenta fazer uma subida a 120 km por hora. Então isso acaba fazendo o consumo ser ruim, como não foi dos melhores. Né? E acaba ele... Em retomadas ainda... Daí ele sai ainda, tipo assim, ele sofre muito. Né? E outra coisa que eu queria falar, né? Pra quem esse carro, na minha opinião? É você que quer um SUV. Você não liga pra desempenho e tem uma família pequena. É você e sua esposa, sabe? No máximo uma criança pequena. Por quê? Porque dá pra você viajar sim, se você tem paciência e tal. Você dá pra ir tranquilo, gente. Coloca 100, 110 no piloto automático aqui. Você vai tranquilo. Dá pra fazer suas retomadas sim. É tranquilo, gente. O que eu falo que foi o pior? Porque foi o pior de desempenho que eu dirigi dos 1.6. Mas assim, não é um carro 1.0, né? Nada nesse sentido, sabe? É... É isso que eu quero dizer só. Mas nos carros 1.6, dos SUVs compactos 1.6, ele é um dos piores sim. Tá? Então assim, dá pra ir, mas você anda tranquilo ali e ir aproveitando a paisagem. Vamos colocar assim, a estrada, conversando com a sua mulher, né? Com o seu marido, se você dirigir, né? Assim, com o seu filho, tá? É assim, tranquilo. Agora, se você, vamos supor, você tem um casal de filhos já adolescente, que são maiores, né? Ou viaja com outros adultos. Aí, eu indicaria pra você, eu sei que é mais caro, se você gosta do Duster 1.3 turbo. Mesmo, assim, eu não sei, gente, questão de manutenção do 1.3 turbo, nada. Mas assim, esse carro aqui, com 4 adultos, mais bagagem, assim, não é que não dá, como disse pra vocês, dá pra viajar sim. Só que ele vai sofrer muito, muito, muito. E você vai ter que ter muita paciência na questão de retomada, sempre calcular muito bem. Eu falei no vídeo até uma palavra forte no Instagram, se você gosta de forçar o ultrapassado, sabe, porque tem gente que nem olha direito, já sabe ultrapassando. Você vai morrer com um carro desse aqui, se ele estiver pesado, tá? Porque não é, ele não é o melhor nessa questão. Ele é lento mesmo, somente se estiver pesado. Eu achei ele lento sozinho, imagine colocando 400 quilos a mais aqui dentro. Ele vai, ele é lento, gente, não adianta, não adianta, infelizmente, tá? Eu até esperava que ele ia ser um pouco melhor, só que, por exemplo, se você quiser um carro 1.6, aí pega o primo dele, vamos colocar assim, que é o Nissan Kicks, né? Que compartilha até o mesmo câmbio. No Nissan Kicks, até eu gravar ele, eu achava no Nissan Kicks o pior. Mas não, ele é abaixo do Kicks, o Kicks anda mais do que ele, tá? Então é isso, gente, é na minha questão, é isso, tá? E você tem que ser um carro, como eu disse, mesmo, ah, Rodrigo, eu quero ele, vamos supor, porque um carro desse, por exemplo, de 2023, pelo menos aqui na minha cidade, você encontra já com 93 mil. Eu quero, eu tenho filhos adolescentes grandes, mas eu quero ele. Você pode ter, gente, mas como eu disse, toma um cuidado, viaja tranquilo, porque se você for com o pé, você vai gastar muito combustível, você vai passar em segurança, tentar forçar o ultrapassado, então vai tranquilo. Se você for tranquilo, gente, é tranquilo daí, se você for de boa, assim, com o pé leve e tal, aí você consegue viajar tranquilamente. Só nessa questão, se você quiser desempenho, andar mais, aí esse carro não é pra você mesmo, tá? E o outro, pra quem é esse carro, se você usa somente em ciclo urbano, dá pra ter ele também tranquilamente, só que não é a melhor opção, visto que o consumo não foi dos melhores, né? Infelizmente, eu não acho o consumo dos melhores, não. Tá bom, gente? Bom, gente, então esse aqui foi um pouco das minhas impressões finais, do que eu achei aqui do Renault Duncer Iconic, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho pra notificação e até o próximo vídeo! Valeu!